E aí, pessoas! Bora continuar a nossa sériezinha de Crash aqui. Bom, eu fiz aqui a missão 13, mas eu vou ter que refazer ela de novo agora em vídeo, porque eu simplesmente não gravou a porcaria do áudio, do microfone, né? Fazer o quê? Vamos lá, então, né? É fazer... Mas deixa eu colocar uma skin aqui, né? Cadê a skin Dentusso aqui? Não, não. Dentusso não. Cadê o de... De gosma? Isso aqui, meu. Vamos lá. Episódio? Sim, por que não, né? Episódio 13. Doombreaker. O cara vai ser um sapo assim de costas, é muito estranho. Agora eu liberei um novo golpe, né? Que é aquele ali. De pegar o aquaco e quebrar ele no chão. Crash, 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 crash. Crash, 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 crash Ah Um Eu consegui! Eu consegui! Ai! Ai! Bom bom! Sai do amigão aqui! Ah! Ah! Oh meu Deus! Quase que fui trollado aqui! Mamamamamu! Ah! 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 Meu Deus! Não para de vir inimigo nessa porra! Não vai congelar não! Queijo congelamento! Vai! Ai! Boa! 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 esse bicho é muito tosco ve- TPL VC! Boa! Boa eles aqueles novos pés! Boa por mim! Vou, vou, vou. Agora é... Agora é quatro, amiguinhos. Boa. Deu pra matar ele rapidinho aqui, antes de a desgraça acontecer. Cara, o bichão tá allway total, velho. Tipo, tô aqui, passei o amigo dele, tá lá. Pum, bata. Ah. Não, não. Deixa eu testar uma coisa aqui. É isso mesmo. Quando você tá com a skin do bicho, você dá hit kill nele. Da hora, né? Quando você tá com o Crash, você dá hit kill nos bichos que você tá com a skin. É, toideira. Então, devia ter vindo com a skin do bicho azul. Seria mais útil. 57 vidas. Quero ver se aparecem mais macaquinhos pequenininhos pra completar o Minion Master. Ai. Bonito. O que você tá fazendo aqui, amigo? Ele deu só a hora de... Morra, hein. Opo. Opo. Crash, você é louco. Você tá tão tarde. É hora de descer o doom-hamer em você. O doom-hamer do doom. Em você. E... Let's just dance, baby! Over. It's over. Stop resisting my good looks and give up already! I never learned this whole game. Don't laugh at me. Don't regret laughing at me. Vamos lá. 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 Vamos lá.